Os Rescue Bots eram simplesmente valiosos demais para não serem roubados, especialmente depois que eu descobri que eram alienígenas de outro mundo. Sigma 17, Diário de Nave, Relatórios, Rescue Bots. Estamos partindo para Cybertron em uma patrulha de rotina ao Quadrante Quintessa. Mas como reprogramar outras formas de vida para seguir minhas ordens? Bem, eu encontrei a resposta na minha Câmara da Juventude. Ela não só me mantém jovem, mas o dispositivo Verne da Câmara também pode apagar anos de memórias, como fiz com o prefeito. E agora os Rescue Bots acreditam ter acabado de pousar na Terra. E mais, acreditam também que os Burns são seus inimigos. E sua missão aqui é me servir. Uma nova cliente, Madeleine Pinch, precisava de robôs inteligentes para extrair ouro de Griffin Rock. E para isso, ela os equipou com a tecnologia de travessia. Foi quando tudo foi para o prédio, como costumam dizer. Explosões debaixo da ilha acabaram me deixando à deriva. Madeleine Pinch roubou o Nemo, junto com tudo que tinha a bordo. E se eu não entrar na minha Câmara da Juventude logo, a minha verdadeiridade vai aparecer. Final das Memórias de Marrocos. Rescue Bots, lembrem-se, esses seres humanos são seus inimigos. Ignorem-os e venham logo em meu auxílio. Os rádios não funcionam? O que mais pode dar errado? Devia saber que nunca deve-se fazer essa pergunta. Hitwave, não lembra de mim mesmo? Oh, vocês são polideiros, não fizeram a gente passar? Tem ideia do que fizeram hoje em passado? E ficam muito preocupados. Por que eles estão sendo legais? Talvez esta conversa amistosa seja um plano monstruoso para nos desorientar. Então, qual é o próximo passo? É, qual é o próximo? Oh, você está me perguntando. Tá certo. Leve-os! Oh, 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 espera, espera. Amassaram suas cabeças, é? Não reconheceram a gente. Suas memórias sumiram, igual com o prefeito. Cuidado! Chegaram à terra, vieram do espaço, uma patrulha são feitos de aço, esse é o lugar para entrar em ação, e Optimus Prime ordenou a missão. Tem a humanidade sempre a seu favor, procurem a justiça, amor e valor. Uma família, uma nova aliança. Nova ordem, resgatá-los, agora! Por que mudou de ideia? Inimigos ou não, parecia algo que as equipes de resgate devem fazer. Estão todos bem? Estamos. Mas me fala, o que aconteceu? Aquilo foi um maremoto? Se fosse, a água deveria estar recuando agora. É como se a ilha estivesse afundando um pouco. Será que a culpa não foi das explosões? É, falando nisso... Fala o que está acontecendo. O que faziam no subterrâneo? Disseram pra gente extrair... Não diga nada até que recebamos novas ordens. Ordens? Ordens de quem? Do doutor... Blades, eu acho que... Nós temos que descobrir logo o que está acontecendo com a ilha. Volta pra casa com a gente e entre em contato com o Optimus. Ele vai confirmar que somos seus amigos. Desculpe, mas... Isso não está parecendo uma armadilha pra mais ninguém? Eu digo que vale a pena conferir. Ótimo, estamos perdendo tempo. Rescue Bots, modo veículo. Ah, mas por quê? Não estão pensando em ocupar os nossos lugares. Estão? Ah, é claro que não. Vem com a gente. O que? Ora, mas que confusão é essa aí? Algum comentário sobre os boatos, prefeito? Boatos? Qualquer que seja o escândalo, eu me comprometo a investigar a fundo. A minha administração é absoluta... A água subindo, prefeito. Será que Griffin Rock pode realmente estar afundando? Isso é um completo absurdo. Especialmente durante o meu primeiro mês no cargo. Eu vou ligar pro professor Plummer assim que terminar o meu almoço. Delícia. Você... Você quer dizer ao Dr. Green? O Plummer se aposentou do laboratório faz anos. Acredite ou não, essa é uma das suas entrevistas mais lúcidas. Podemos falar com o Optimus daqui? De uma garagem. É claro que não. Vamos levar você pra dentro do bunker secreto. Onde ninguém pode ouvir você gritar! É uma armadilha! Não, não é! Olha ali! Viu? Ei, esse é nosso equipamento. E era nossa nave. Que está estacionada no hangar subterrâneo. Forças de resgate Sigma-17 para a Optimus Prime, estão vindo? Eu falei. Pessoal, talvez eles estejam dizendo a verdade. Tiramos essa foto no primeiro aniversário da sua chegada. Tem tanto tempo que estamos aqui? E qual é a nossa missão? Ser os nossos parceiros de resgate. E aprender como agem os humanos. Mas aí, vocês se tornaram nossos melhores amigos. Olha, eu não sou o melhor amigo, mas... Tá bom, eu te dou dois ou três. Tá. Conte tudo a eles. O Dr. Marrocos nos mandou extrair ouro debaixo da ilha. Marrocos! Isso explica muita coisa. Também fomos apresentados a uma tecnologia que nos permitiu cortar caminho através da rocha. Seria muito útil se a gente não tivesse perdido eles na explosão. Espera, é a mesma tecnologia que o Doc está fazendo para um cliente? Não é qualquer cliente. O Doc fez uma pesquisa e veio com um nome. Madeleine Peach. A Escavadora de Ouro Original. Marrocos e Peach estão juntos? Não me admira que tenha explodido alguma coisa. Aquelas cavernas estavam cheias de gás metano. Só bastou uma faísca. Deve ter sido uma reação em cadeia que começou quando os outros bolsões de metano explodiram. Agora todos os túneis começaram a entrar em colapso. Isso vai afundar a ilha. Então é verdade. Griffin Rock está afundando. Provavelmente não vai sobrar nada. Só o topo das montanhas. Vamos precisar evacuar para sempre. Vou ligar para o prefeito. Vou pedir barcos para a guarda costeira. Eu vou mandar um aviso para as pessoas procurarem um terreno mais alto. E eu vou esquentar um franguinho. O que foi? Podemos não comer por um tempo. Até que é bom que não tenham lembranças de Griffin Rock. Dizer adeus vai ser muito mais fácil para vocês. O que nós fizemos? Alguém nos ajude a descer! Socorro! Estamos presos aqui em cima! Vai explodir! Alguém ajuda a gente! Boulder, Chase, cuidem do caminhão-tanque antes que exploda. Hitwave, apague o fogo da estrutura. Blades, leve essas pessoas para fora do telhado. E todos vocês, levando seus parceiros. Entendido. Kod, veja se tem outras emergências. Entrem! Rápido! Afutem o caminhão inteiro! Franga'veá-atti! Ótimo! Ferraぁ-cardi! Roux! Embajda��! Uh! Arrf! Batamope! Arrf! fees viarte aulas الم lancer. Socorro! ganes ele antes queולa сделать o justo acirão! Cold, há mais chamadas? Não, todos já foram para as montanhas, mas os barcos de evacuação ainda vão demorar uma hora. Se parte da nossa missão é mantê-los seguros, vocês também irão para as montanhas. Nada disso, somos a equipe de emergência e vamos ficar aqui. Nós fizemos um juramento parecido. Então estamos juntos nessa? Não tem como ser de outro jeito, precisamos de um plano. É, algum jeito de parar os túneis antes que entrem em colapso de novo. Como é que o túnel do trem está aguentando? Ah, deve ser porque reforçamos a área com a espuma de endurecimento. Então por que a gente não coloca essa espuma nos outros túneis? Guahan? Vale tentar, vamos espalhar a espuma pelo menos pelos túneis principais. Estão com pressa, levamos vocês. Vamos bater um papo com o Doc. Alô? 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 Uh-oh. Isso está aparecendo. Tem alguém aí? Ah, meus retcubots, agradeçam as estrelas distantes. Eu tenho a honra de mandá-los em busca do meu Nemo que foi roubado. Não quero que leve a mal, mas... Ah, ah! Vocês esqueceram que trabalham para mim? Não trabalham mais, Marrocos. Apagar a memória deles não mudou quem eles são. Eles são heróis, não seus escravos. Ah, olá. Eu iria até aí cumprimentá-los corretamente, mas meu submarino está avaliado. Cara, eu não sou de ficar me preocupando com a aparência, mas você está ficando velho. Apenas temporariamente. Eu lhe garanto disso. Nada do que foi feito que não possa ser desfeito. Idade, memórias... Está dizendo que consegue restaurar as memórias dos bots? Mas é claro. Mas só se a tecnologia não estivesse nas mãos daquela ladra Madeline Pinch. Parece que alguém que trai foi traído. Então rastreamos o seu laboratório marítimo. E depois? Depois nós continuamos com as nossas vidas. Esqueça. Não vamos a lugar nenhum até a gente salvar essa ilha. Não! Quer dizer, não vai resgatá-las se esperar mais. Suas memórias terão desaparecido para sempre. Então que assim seja. Onde houver uma situação de emergência, haverá um Rescue Bot. Pronto para servir, guardar e proteger. Modo veículo. Ia dizer para não sair da cidade. Mas parece que está preso aqui. Estas pequenas maravilhas são parte de um projeto que eu estou desenvolvendo para o Cade e o Heat Wave. É só lançá-los no fogo, acionar um controle remoto e bum! Libera um inibidor de chamas. E agora nós os carregamos com a espuma de endurecimento no lugar. A espuma de endurecimento se expande. Pelo menos o suficiente para inflar esses túneis ao seu tamanho original. Mas como vamos passar por todos os obstáculos lá embaixo? Usando isto, o dispositivo de travessias. Nós ainda temos quatro protótipos que vão permitir que atravessem a rocha. Por onde começamos, Doc? Na junção do subsolo perto da escola. Ela ainda está acima da água. Desculpa, Fih. Mas isso é muito perigoso. Mais perigoso do que estar em uma ilha afundando? Eu quero estar com a minha família, pai. Rescue Bots! Decolar para o resgate! Porque é você que está mandando. Isso é o que os líderes de equipe fazem, bobinha. Mas o Heat Wave é o líder da equipe. É sério? Nossa, que alívio. É o que eu diga. Rescue Bots, rumo ao resgate! O que é o que é o cheio? Ligar a travessia. Ligar a travessia. Quase não tem espaço. Nós vamos com força máxima. Mas pelo Wallspark... É isso aí, heróis. É hora de levantar a Griffin Rocket do mar. Eu dirijo e você joga. É isso aí. Mandei bem no arremesso. Que beleza. Já que não sou o líder da equipe, não vou fingir que posso fazer coisas que não posso. Como voar debaixo da terra. Você e eu já fizemos isso antes, Blades. Confie em mim, vamos conseguir. É isso aí. É isso aí. Agora, Doc. Agora, Doc. É isso aí! Boa noite. Boa noite. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite. Que legal! Já pode descer agora, prefeito. A ilha está salva. É, é claro que está. Eu disse que nós não tínhamos nada para nos preocuparmos. O quê? Quando foi que eu fiquei careca? Finalmente, o inconstante destino me jogou uma migalha. Um gole da magnífica fonte da juventude. Vigorante. Olha só quem está aí. É o Dr. Marrocos. Onde está sua parceira do crime? Rumando para algum lugar desconhecido em minha cápsula de fuga, infelizmente. É isso que vai trazer a memória dos bots de volta? E do prefeito? É sim. Chefe, quando tudo estiver acabado, lembre-se da minha boa vontade em ajudar. Blades, o que você mais gosta na TV? O que é TV? Essa não. Você disse que ia funcionar. Ah, o que sei sobre alienígenas? Chefe! Tudo isso foi ideia da Madeleine Paint! Chefe! Onde está o dispositivo de travessia quando necessário? Tudo bem. Tente se lembrar disso. Você desenhou isso, Boulder. Desculpa. Mas é bom saber que eu sou um artista. Algum progresso? Depois de dois livros de sucata, três álbuns de fotos e um filme caseiro, não temos nada. Ah, isso é muito injusto. Por que a memória do prefeito voltou com o dispositivo e a dos bots não? Os bots são bem diferentes dos humanos. Não vamos ficar tristes, não é? Podemos fazer novas memórias. É isso mesmo. Prefiro gostar deste pequeno humano. Pensamentos felizes. Por onde a gente começa? Eu tenho uma ideia. Tá bem. Não vale a terceira forma no gol desta vez, Heat Wave. Se isso quer dizer que você vai parar de chorar, então tá. Espero que tenha trazido seu dispositivo, Frank. Objeção. Da última vez, esse dispositivo lhe deu uma vantagem justa. No três. Um. Dois. O que que é? Tudo o que acabaram de dizer. São lembranças. Só demorou um pouco mais. É! Isso aí! Muito bem! Isso aí! Também me lembrei que você se acha muito. Quem? Eu? Ei! Não vai roubar, hein? Primeira regra de Rescue Ball. Não existem regras! Com aplicação! Uma das mudanças! Te cyber Que chato Muito chato Chato demais Já sei, podemos encher seus tanques com goma Com um pouquinho de spray fazemos isso rapidinho E ter coisa bosmenta nos meus canos, esqueça Sei que é uma tarefa chata, filho, mas tem que ser feito Os barcos não cuidam de si mesmos Talvez a gente possa inventar um que cuide O quê? Aquele animal está invadindo uma propriedade E como foi que ele chegou até lá? Ai, coitadinho, está preso Ele parece tão assustado Vou pular e pegá-lo Espera, olha A maré está subindo É bem provável que a próxima onda alcance ele Chegaram à terra, vieram do espaço Uma patrulha são feitos de aço Esse é o lugar para entrar em ação E Optimus Prime ordenou a missão Tenha a humanidade sempre a seu favor Procurem a justiça, honra e valor Uma família, uma nova aliança Juntos serão os incríveis heróis Rescue Bots São vigilantes Estão a caminho Vão sempre adiante Rescue Bots Vão ao resgate Rescue Bots Transformers Rescue Bots Deixa que eu caio com o cachorro Chase De pressa Hitway Agarre Está tudo bem, amiguinho Eu vou tirar você da eu Eu estou bem Está tudo bem, garoto Está salvo agora Olha, parece que alguém fez um novo amigo E lá vem a pergunta, hein Três, dois, um Posso ficar com ele, pai? Temos que ver se ele tem dono primeiro, Cold Não vai ser tão fácil Ele perdeu a plaquinha de identificação Olha, ele não parece familiar Ah, tá Conhece todos os cachorros da cidade, é? Lá de cima, o Blades e eu podemos ver tudo Tipo na última quinta-feira à noite Quando você e a Hayley foram ao drive-in Tá legal Esse cachorro não parece mesmo familiar O show de cães de Griffin Rock é em poucos dias Talvez alguém o trouxe para a cidade por causa disso Boa ideia Vou verificar isso Vou cuidar bem dele, pai Vou dar comida Vou levar para passear Eu sei que vai, Cold Faremos o possível para encontrar o dono e levar ele até lá, tá bom? Você é muito fofo, não é? Como nós vamos te chamar, garoto? Os nomes mais populares para cães de meninos são Max e Buddy Onde você ouviu isso? Na internet Só pode ser verdade Ele precisa de um nome mais legal Algo mais incrível Tipo... Irado É isso aí A partir de agora Você é o irado Ei, olha Isso parece ter provocado uma reação em seu apêndice traseiro Eles abanam o rabo quando estão felizes, Chase Quer dizer que ele gostou do novo nome dele Agora que você tem um cachorro, o que faz com ele? Faz carinho Leva para passear Ensina truques Irado Vem cá, garoto Deita Fala, garoto Incrível Ah, ele só teve um dia difícil Não teve? Ah, teve sim Bom, filho, chequei a exposição de cães Ninguém perdeu um animal de estimação, então Eu fiz uma dúzia desses para colocar pela cidade Encontrado este cão Se ele pertence a você, entre em contato com o chefe Charlie Burns No corpo de bombeiros de Griffin Rock Eu vou te ajudar a espalhar por aí Não se importa se eu levar o irado, né? Irado, é? Só não vai ficar muito apegado a ele, filho O dono pode aparecer em qualquer hora Eu sei de um truque que aposto que ele pode fazer Senta aí Bom cachorro Agora observe isso Fica Viu só? Viu como ele é esperto? Nunca vão entender porque os humanos querem animais de estimação Eles são inúteis Gostaria de lembrar, Red Wave Que você disse a mesma coisa sobre bebês Ah Espera Quer dizer que o irado deveria usar fralda? Nessa área Este manual do K9 sugere uma coisa chamada Treinamento com jornal Então vamos ensiná-lo a ler Encontrado este cão É encontrado este cão Hora do show! Se ele pertence a você, entre em contato Bom garoto Oh, ei Cody Olha o que eles aprenderam para o show de cães Aristóteles, Edison, hora do show! Bons rapazes, essa é a sua palavra de gatilho Sempre que eu digo isso, eles fazem um truque Posso tentar? Hora do show! Acho que o irado nunca vai aprender alguma coisa assim Quem é irado? Além de mim, é claro É o cachorrinho que a gente encontrou Ele não é muito bom em truques Bom, mesmo assim você pode ir no show com ele Vai ser um arraso E vai poder ver a gente ganhar a fita azul Fora do show! Eu sou seu anfitrião, Huxley Prescott Obrigado e bem-vindo ao trigésimo nono ano do show de cães de Griffin Rock E como fazemos todos os anos, vamos dar o... Hum, parece que já começou Melhor ir pra lá, filho Eu acho que sentar e ficar não é o suficiente pra gente ganhar Mas a gente vai se divertir E eu tô orgulhoso por tentar E aí, já acabou? A gente ganhou? O que vocês estão fazendo aqui? Queremos estar aqui pra torcer pelo irado Nós e os bots A nossa presença também garante a segurança do evento Tudo bem Apenas fique no bom comportamento do robô Blades E foi Por que eu? Eu nunca? Afirmativo Obrigado por terem vindo E agora, vamos conhecer nossos concorrentes A esposa do prefeito, a senhora Lansky, com Pupsi Francine Green, com seus cães Aristóteles e Edson Priscilla Peach, com seu cão robô Wife Idol Que fofo E a senhora Niederlander E seu gato Senhor Felpudo Um gato em uma exposição de cães parece uma flagrante violação das regras Diga isso a ela Entendido E o senhor Felpudo parece muito fofo hoje E parece que temos uma inscrição tardia com o Barnes E seu cão irado Tudo bem, cãezinhos? Vamos ver o que vocês têm pra mostrar Hora do show Wife Idol tem várias configurações Filhotinho Atenção E cão de guarda Deita Senta Muito bom Eu que ensinei isso E agora, a senhora Niederlander e seu gato, o senhor Felpudo Vão realizar O seu famoso truque do salto através do fogo Eu não tenho certeza de qual deles vai realmente fazer o salto, mas Não entrem em pânico, pessoal Robôs, abram as partes laterais Vamos, senhora Niederlander Vamos, senhora Niederlander E agora, vamos frågar Ludmich Ah, Pursee Ela está lá dentro Alguém salva a minha Pursee Destroyando, não Nominar Filhando Marta Marta Pitchway, salve os cães! Upsi, minha danadinha. Bom garoto. Seu cachorro merece uma medalha. Eu tenho certeza que o meu marido vai dar uma. O fogo foi extinto. Nada mal. Para um vira-lata. Quanto você quer por ele? Desculpa, Priscila. Ele não está à venda. Por que você não pode fazer essas coisas? Eu acho que não dá para reprogramar um cachorro velho com novos truques. Deu para entender, Cody? Temos que proteger essa área, pessoal. Todo mundo vai para casa. Essa eu não entendi. O irado não sabe fazer truques, mas do nada ele faz um resgate incrível. Olha que lindo. Ele faz isso. Isso é incrível. O cachorro esquisito. Não. Foi uma palavra gatilho. A Frank usa a hora do show para os seus cães. Para o irado, a gente pode usar... Resgate! Bom, garoto. Ele é incrível. Então o irado foi treinado como um cão de resgate? É isso aí. Ele pode entrar na equipe. Enquanto a recuperação da matéria orgânica é impressionante. Será que o irado faria isso com tanta competência em cão? Você está brincando? Não viu como ele salvou aquele pequeno cão ratinho? Esse cara sabia exatamente o que estava fazendo. Não é, garoto. Agora eu entendo porque os humanos querem você por perto. Pare. Irado! Resgate! Bom, garoto. Bom trabalho hoje. Merece isso. Boa ideia. Sem trabalho, sem comida. Ouviu, Kate? Ei! Olha, eu fiquei aqui o dia inteiro. Eu cuidei daquela coisa e depois da outra. Bom, o irado foi muito útil para a equipe. Muito bom. Nem sei como a gente conseguiu chegar tão longe sem ele. Talvez ele possa ser o membro para sempre. Não vejo por que não, filho. Não há nenhum sinal de seu dono e você já provou que pode cuidar dele. Ouviu isso, irado? Emergência respondendo. O freio de um caminhão estacionado quebrou e está indo para o centro sem o motorista. Vamos lá, equipe. Rescule bots. Você está escutando o cão, rumo ao resgate. Crianças, fechem as ruas atrás de nós. Todo mundo sai. Pitch away. Saiu das calçadas, pessoal. Acionados e energizados. Aponte para o eixo dianteiro. Ajustando para aceleração, velocidade do vento, ângulo de descida. Fogo em 5, 4, 3, 2... Agora! Vai funcionar. Irado, resgate! Mas o que? O que está fazendo? Bom garoto! Senhor Hunter, o senhor está bem? É, Cody, eu acho que você devia ler isso aqui. É um jornal com notícias do continente. Olha! É uma foto do irado! É... Então... Só que parece que o verdadeiro nome dele é Buster. Perdido no mar ao fazer um resgate aquático a caminho para o continente. O Buster é de propriedade do Capitão Duncan e do Corpo de Bombeiros de Coast City. Isso explica como ele foi levado até aquele bueiro. Então ele é um cão dos bombeiros. Eu devia saber. Viva! Encontramos o dono do irado! Quer dizer... Ou não! Encontramos o dono do irado! Eu acho melhor contar para o meu pai. Coitado do Cody. Ele ficou muito próximo do irado. Todos ficamos. Ei! Onde está o irado, afinal? Irado! Irado! Responda! Onde está você, garoto? O que aconteceu? Cody! O irado sumiu! Cão! Irado! Vem aqui, cãozinho! Irado! Cadê você? Irado! Eu tinha certeza que ele ia voltar para casa. Mas por que ele fugiu? Não gostava da gente? Ele não faria isso. E não fez. Alguém deve ter levado ele. A Priscila! Ela está acostumada a ter o que quer. Deve ter pensado que se ela não comprasse o irado, ela ia ter ele mesmo assim. Não quero acusar ninguém sem provas, filho. A gente pode pelo menos perguntar se ela viu. Tá certo. E se não estiver com ela, nós continuamos procurando. E eu acho que eu sei onde podemos encontrá-la. Alô, alô. Tudo bem, então. Ah... Recebemos a notícia de que a senhora Madeline Pinch está atrasada no continente. Então, a sua filha Priscila irá representá-la e vamos dedicar a ela a conclusão da fase 1 da Praça Pinch. A mais recente adição aos empreendimentos comerciais da nossa cidade. E para participar da inovadora fase 2... Vamos ter que falar com ela depois, Colt. Ali, olha! É o inado. Esse é meu cão. Como pode ser seu cão se ele está na minha limusine? Está havendo algum problema, chefe? Espero que seja só o mal entendido, prefeito. Porque sequestro de cães é uma coisa muito séria. Contravenção sob código civil 147.02. Eu achei esse cachorro correndo solto. Se você não consegue controlar ele, não é minha culpa. Eu vou soltar ele, pai. Priscila, acho melhor você desligar o seu cão robô. Tudo bem. Mas ele só está protegendo a propriedade da família. Não está mudando. Está quebrado. Tudo bem, então. Rascobots, proteger a propriedade da minha família. Por aqui, pessoal. Irado! Estou feliz em te ver também. Ah! 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 Volta! Ajuda aí! Acionar e energizar! São tratores como você que acabam queimando nosso filme. Irado! Rescute a Priscila! Irado! Bom garoto! Ainda bem! Eu sabia que ele estava bem! Olá! Alguém pode me ajudar a descer? Chase, ajude a Srta. Pint a descer em segurança. Obrigada! Que tipo de cão você é? Eu vou fazer minha mãe comprar a fábrica que te fez e te tirar de fabricação! Adeus, irado! Quer dizer, Buster, você é o melhor cão que alguém poderia ter! Sentiremos sua falta! Orgulho de servir com você, Buster! Que todos os seus ossinhos sejam satisfatórios! Buster, senta! Bom garoto! Vai lá! Se eu tivesse uma cauda, não ficaria abanando. Um dia vai achar seu próprio cão, Cody. E vamos ajudar a treiná-lo. Desde que não tenha nenhuma fralda envolvida... Tchau! 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 Frango frito, salada, limonada e o nosso lugarzinho privativo na sombra. Valeu, Cody! De nada, mana! Eu não entendo. Se a Tammy gosta do Taylor, por que ela faz ele comer a salada de batatas? Acho que é um bolo de carne. O que foi isso? Ai, desculpa, Taylor. O piquenique acabou. Robô, modo helicóptero! Vou chamar a equipe. Rescubot, rumo ao resgante! Não tão perto assim! Não tá vendo o que essa coisa faz com o metal? Pai, ta indo em direção às docas. Boulder, me siga. Vamos pegar um atalho. Não! Chegaram à terra, vieram do espaço. Uma matrulha são feitos de aço. Esse é o lugar pra entrar em ação. E Oculus Prime ordenou a missão. Tenha a humanidade sempre a seu favor. Procurem a justiça, honra e valor. Uma família, uma nova aliança. Juntos serão os incríveis heróis. Rescue Boss! São vigilantes! Estão a caminho! Vão sempre adiante! Rescue Boss! Vão ao resgate! Rescue Boss! Transformers Rescue Boss! Manda pra trás com o Esmago A! Para! Este aparelho é insubstituível! Tio Woodrow? Ah! Woodrow! E aí tio, como é que tá? Por que não contou que estava vindo? Não acredito que é você! Tio! Termo humano para irmão do pai, nesse caso. O irmão do chefe! O chefe não falou que ele vinha visitar. Nem que ele existia. Maravilha! Eu vou responder suas perguntas. Só me deixa olhar por um segundo. Cody, você cresceu meio metro? Vai precisar de três meias agora! Vocês receberam meus cartões de Duarma? Ou os escorpiões que eu mandei do Equador? Ah, nunca recebemos. Achei que mandei. Devo ter me esquecido. Nossa, imagina só. Woodrow, essa ameaça flutuante é sua? Puxa, é um prazer te ver também, irmão mais velho. Vem cá, me dá um oi direito. Tá bom, Wood. Me solta, tá? Titânio de altíssima qualidade, broca a laser, alta propulsão e rastreamento sonar. Mas que belo aparelho, Tio Woodrow. É o meu explorador das profundezas da Terra. Projetado para perfurar o subsolo e coletar dados. E vocês não vão acreditar no que ele encontrou. É isso, Charlie. O que eu procurei em minha vida toda. Provas de que os alienígenas podem ter visitado a Terra há séculos atrás. Não precisam ficar todos animados ao mesmo tempo. Ficamos felizes por você, Tio Woodrow, mas é que... Queria que sua volta para casa tivesse sido menos destrutiva. Desculpa, Charlie. O EPT deve ter ativado acidentalmente quando eu estava saindo da balsa. E por falar em máquinas... Parece que você ainda tem os melhores brinquedos. Onde você arrumou esses caras, Charlie? São nossos robôs de resgate. Máquinas de emergência de última geração. Olha só o que eles fazem, Tio Woodrow. Robôs, molda o veículo. Impressionante. Ei, qual é a quilometragem deles? Olha aqui, Woodrow, você... Ei, o que tem para jantar? Ah, tá bom. Vai com calma, Woodrow. Isso aqui não é o carro velho do papai. Bom, esse é o Tio Woodrow. Tio Woodrow é um arqueólogo, mais ou menos. E também um inventor, às vezes. E já andou pelo mundo todo, eu acho. Ele não parece nem um pouco com o chefe. Olha pra mim e o Graham. Você pensaria que um cara como eu poderia ter um irmão como ele? Vem cá, cara! Kid, para! Eu tenho certeza que ele quis te elogiar. Toda a minha pesquisa me convenceu. Pictogramas, pirâmides, Stonehenge... São artefatos alienígenas, todos eles. Mas provavelmente vocês não acreditam em alienígenas, não é? Poderia acontecer. Eu repensaria diante de evidências. Não, eu não diria que não acreditamos. Senta aí e come, Charlie. O jantar não se serve sozinho. Alguém tem que cozinhar e limpar. Bom, esse é o velho e bom Charlie, sempre trabalhando. Me passa as batatas, por favor. Daí eu vou mostrar o que o meu EPT encontrou. Eu não entendo. Por que o irmão do chefe está tão ansioso para encontrar um alienígena? Eu já sei, com todas as coisas incríveis que os humanos têm aqui nesse planeta. Por que se preocuparem em procurar pela gente? Porque nós somos incríveis. Mas quem é que manda escorpiões de presente? Não obrigado. Quem sabe? Talvez ele tenha trazido alguns escorpiões junto com ele. Muito engraçado. Só sei que o Woodrow Burns me forçou a dirigir acima do limite de velocidade. E eu não consegui impedi-lo. A maioria das pessoas procura os alienígenas no espaço sideral. Mas a minha pesquisa me fez perceber que deveríamos procurar no nosso espaço. Debaixo da Terra. Então, eu construí e enviei seis esferas EPT para recolherem dados por todos os cantos do planeta. Cinco dos aparelhos continuam perdidos por aí recolhendo dados. Mas esse neném aqui descobriu todas as provas que eu precisava bem na minha cidade natal. Bom, é, debaixo dela. Uma caverna contendo provas de uma civilização alienígena perdida. Estruturas de moradias. Parece informações rochosas. Sinais de comunicação. Ou água pingando. Até mesmo os alienígenas em si. Sombras na parede. Essa é a diferença entre nós, Charlie. Eu tenho curiosidade de ter certeza. Então, eu vou usar a velha escavadeira da cidade. Você lembra? Encontramos ela quando éramos crianças, bem onde os túneis acabam. Aquela broca gigante? Ela não é usada há anos. Acho que eu consigo fazê-la funcionar. Daí eu vou seguir as coordenadas que o EPT trouxe de volta e finalmente vou ter minhas provas. Isso é incrível. Ei, você pode vir comigo, Cody. Todos vocês. Uma jornada única para o centro da Terra. Ah, uau. Eu tô dentro. Parece ótimo. Woodrow, minha família não pode largar tudo e sair numa expedição pensada impulsivamente. Especialmente... Especialmente comigo, não é? Dá um minutinho pra gente, tá? Você sempre foi o sonhador da família, eu sei disso. Mas você nunca termina um sonho e já está logo procurando outro. Charlie, isso não é... Como antigamente. Eu apagava os fogos que você começava com seus foguetes de garrafa e você já estava lá construindo uma bicicleta voadora. Nem todas as expedições deram certo, isso eu concordo. Mas dessa vez, com você e as crianças, pra me manterem focado... Nós não vamos, Woodrow. E você não pode emprestar a escavadeira dos túneis. E fim de papo. Desculpa, crianças. A relação entre irmãos e humanos me parece ser bem complexa. Os bots não têm irmãos nem irmãs? Não. Nós somos únicos. Que sorte. Mas isso deve ser meio solitário. Ali, eu não tinha certeza no começo, mas... Você tinha razão de me encontrar, Heatwave. Então, esse cristal azul é... Energon. Um novo suprimento que pode beneficiar todos os Autobots por muitos anos. Heatwave, prepare a sua equipe. Eu chego amanhã de manhã. E daí, nós vamos para o subsolo. Pai, onde é que tá o tio Woodrow? Deve ter saído cedo, sei lá pra onde. Eu acho que tenho uma ideia. Parece que tinha razão, Cold. Espera aqui, tá o Boulder. Tio Woodrow! Tio Woodrow, o que está fazendo? Bom, eu recarreguei as células de energia. Agora só tenho que entrar com as coordenadas para a caverna e a escavadeira vai poder começar a cavar. Mas o meu pai... O seu pai acha que as minhas expedições são bobas. Que eu não programo as coisas direito. Sem querer ofender a Tio Woodrow, mas... Não tenho certeza que roubar a escavadeira é o melhor jeito de provar que ele tava errado. Você provavelmente está certo, Cody. Mas você tem irmãos mais velhos. Sabe como uma provação deles é a melhor sensação do mundo? Eu só quero mostrar pro seu pai que... Eu sou capaz de fazer uma coisa da qual ele vai se orgulhar. O que está acontecendo? As células devem ter sobrecarregado. Estamos no piloto automático. O quê? O voo, tire a gente daqui! 115 km por hora, no ângulo de 40 graus. Nunca posso pegar eles. Graham, responda a Graham! Ok! Desde quando o Optimus tem uma jamanta nele? Saudações, Rescue Bots. Belo equipamento. O transportador é para levar o Energon para a superfície, assim que os Rescue Bots e eu colhermos ele do solo. Gostaria de ajudar, se eu puder. Obrigado, mas não quero colocar sua família em perigo, chefe. Que beleza. Mais uma viagem para o centro da Terra que nós não vamos fazer. Mas eu vou pedir as coordenadas que seu irmão encontrou. É, tem esse probleminha. O Woodrow meio que desapareceu. Hitwave! Chefe! Optimus, ainda bem que está aqui. Chefe, o Cold e o seu irmão. A escavadeira disparou cavando um túnel com eles dentro. Então vamos rumo ao... Você não vai chegar lá, Hitwave. Ele já está muito à nossa frente. Parece que nossa expedição de mineração agora virou uma operação de resgate para toda a equipe. Rescue Bots, modo veículo. Daí entrem no meu transporte. Sem querer ofender, Optimus. Mas como que você empurrando a gente pode ser mais rápido do que irmos sozinhos? Eu vou te explicar. Vamos dizer que esse transporte é mais do que os olhos veem. Estamos perto das coordenadas. Vou começar a nivelar. Os controles não estão funcionando. Meus irmãos sempre falaram para não apertar botões estranhos. Mas eu acho que esse pode ser... O botão de desligar. Aperta ele! Vamos sair daqui antes que a gente esteja enterrado. Aperta ele! Uau! Maneiro! Seja lá o que for isso, eu concordo. Parece com o lugar que seu ETP fotografou. É. Estamos exatamente onde deveríamos estar. Mas não temos como voltar. Meu pai vai lançar um resgate. Acho que ele já fez isso. Cody, ninguém sabe que nós estamos aqui embaixo. Quem vai contar para ele? A sua escavadeira? Chefe Wards, sugiro que você e sua família se segurem em alguma coisa. O quê? Ele tá maluco? Ele é o Optimus Prime. Relaxa. Estatisticamente falando, essa manobra nunca deveria ter funcionado. Tio Woodrow! Aqui! Ah! Deve ser o túnel que o ETP cavou na missão exploratória dele. Então ele deve levar para a superfície, não é? Bom, mesmo se conseguíssemos chegar lá, é estreito demais. Espera! Eu já vi isso antes. A estrutura de moradia dos aliens. Ah, o seu pai tinha razão. É só uma formação rochosa. E esse é o meu sinal de comunicação alienígena. Tio Woodrow, não quer dizer que não vamos achar outras provas? Nunca se sabe. Podem existir aliens no fim das contas. Pode ser. Eles acharam a gente. Eu disse que iam. Não tenho certeza. Masa... Não tem razão. Não tem razão. Não tem razão. Não tem razão. Escorpiões? Não, muito pior. Esse novo robô é impressionante. Ah! 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 Mandem eles por aqui! Ah! 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 Ah, Cody. Mas o que estava passando na sua cabeça? Não falei pra você... Não foi culpa dele, pai. A escavadeira disparou sozinha. Não, Cody. Seu pai está certo. É minha culpa ter vindo nessa busca, escondido. Eu te coloquei em perigo e sinto muito por isso. Obrigado, Woodrow. Desculpas aceitas. A pior parte é que toda essa viagem não valeu de nada. Nenhuma civilização perdida, nenhum sinal de vida alienígena. Você tinha razão, Charlie. Eu perdi minha vida inteira perseguindo sombras. Assim que chegarmos na superfície, vou voltar pra casa e largar do pé da sua família. Por que ele está falando sobre pés? É uma metáfora. Depois eu te explico. Mas, tio Woodrow, o que você vai fazer? É, eu não sei ao certo, mas tenho que encarar os fatos. Atlântida, Shangri-La, elas não existem. E alienígenas nunca visitaram a gente porque não existem. O quê? Ele é da nossa família, pai. Não pode deixar ele ir pensando que fracassou. Se fosse o Cade, eu tentaria animar ele. Talvez. Conta pra ele, pai. Me contar o quê? Woodrow, meu irmãozinho. Não sei sobre Shangri-La nem Atlântida, mas eu posso te falar com certeza que os alienígenas existem. Não precisa fazer isso, Charlie. Não vai fazer-me sentir melhor. Mas talvez isso faça. Equipe, se apresente. Itwave, prazer em conhecê-lo. Meu nome é Chase, e eu tenho orgulho de ser o parceiro policial do seu irmão. Boulder. Blades, e agora que posso falar livremente, perceberam quanto aquelas aranhas eram assustadoras? Não vou cair nessa. Eu sou o Optimus Prime. E o chefe Burns está certo. Para todas as pessoas da Terra. Somos alienígenas, nosso planeta natal Cybertron é desconhecido por vocês. Eu contaria que galáxia fica, mas você também não ouviu falar dela. Eu tinha razão. Eu tinha razão. Eu só... Eu só... O meu EPT funcionou? Charlie, eu encontrei alienígenas. Eu só nunca pensei que você estaria escondendo eles. Então, quer dizer que... Vocês são... Cybernautas? Cybertronianos. Certo. Andaram deixando artefatos na Terra há quanto tempo? Séculos? Essa é uma longa história. Fica pra outro dia. Oh, eu sabia! Obrigado, Charlie, por me confiar o seu segredo. Como o Graham disse, somos uma família. E é isso que a família faz. Nós também fazemos isso. Charlie, para com isso! Esse gesto parece ser universal nas relações fraternais. Vamos trabalhar, equipe. Nós temos que colher um pouco de Energon. Cuidado! Uraki! Onde vamos? Onde vamos?